Que de acha é isso aqui, homi? É um cacto dançando, é? Chama o teu vulgo, malvadão Eu danço com força e com talento Eu vou rebolando e você percebendo Rebola comigo, vai até embaixo Não tenha vergonha, só porque cê gato Vai descendo, pixeninho Que eu vou te mostrar pra você Caracas, miserável F do jacaré do tchan